Calma aí, dá mais aí, não é fede? É só olhar pro sol, vai pro caminho da luz, meu. Vai pro caminho da luz, que mano. Vamos pro tutorial, mano. Salve, salve, rapaziada, eu sou Alemão, bem-vindo ao canal Quilometrados e Manos. Chegou a hora do nosso tutorial, né, mano, de como estar aí, ó, melhorando, otimizando, né, o My Summer Car, né, mano? Por quê? É o seguinte, meus brothers, o jogo já é mal otimizado, né, mano? Então esse cara aqui, eu vou deixar o link na descrição, beleza? Desse cara aqui, você vai baixar, quando você clicar nele, ó, antes de você jogar, você vai dar dois cliques nele, né, mano? Ele vai aparecer ali, ó, é otimizando, tá ligado? Ele demora um pouco mesmo, é normal. Olha aí, ó, você liga o aplicativo aqui, ó, mano. Primeira dica aí, ó, primeiro de tudo, tá ligado? Você liga aqui, ó, o seu My Summer Car, você vem aqui, ó, otimizar, ele vai, blum, rapidão, ele vai dar essa leitura e ele já vai otimizar, beleza, beleza? Essa é a primeira parte, tá? Vai pausando o vídeo, porque o vídeo vai ser em partes. Segunda parte, quando você abriu aqui, ó, você deu dois cliques aqui no seu My Summer Car, abriu essa tela, você vai dar Ctrl Alt, Téo, beleza? Vai vir no Gerenciador de Tarefas, beleza? Vai vir em Detalhes, tá aqui, ó, Detalhes, você vai procurar esse cara aqui, ó, My Summer Car.exe. Clica com o botão direito, vem até aqui, ó, é, definir prioridade alta. Isso, mano, já vai mudar muita coisa no seu My Summer Car, velho. Então, você vai tá voltando o seu, o seu PC, tá ligado? Só que tem que ser o EXE e em Detalhes, beleza, beleza? Bora lá, mano. Ó, isso quando você já for jogar, então você já vai tá com a tela aberta aqui, tá? E você já vai jogar. O que você joga, né? Eu, no meu caso, eu jogo, ó, mano, eu jogo, eu deixo no Golden Eye, no V5, porque se você, se você colocar no, no Golden Eye só, ele trava no 60 FPS. O V5, nada mais, é, que segura, né, o V5, ele segura o FPS, mano. Então, pra quem não sabe, né, é, quando você coloca V5, né, no caso aqui, ó, Belly, Good, Golden Eye, todos esses que tem, ó, no V5, ele não passa de 60 FPS, beleza, beleza? Então, beleza. Aqui, mano, se vocês têm, né, o monitor, no meu caso, eu tenho um monitor 4K, velho. Então, é, eu deixo 1920x1080, porque é a resolução máxima. Só que aqui, se vocês deixarem, ó, quanto menos, mais, é, menos lag o jogo vai tá, beleza? Eu deixo aqui, mas vamos que vamos. A próxima parte é, é muito simples, é muito fácil, deixa eu ver só se tá gravando ainda, tá gravando, beleza. É, o, o próximo cara que vocês vão, é, baixar, né, mano, é esse cara aqui. Se vocês tiverem condições, ó, eu deixei na versão free, porém, mano, eu tô comprando, porque o programa é muito bom, brother. O programa é bom demais, tá ligado? Então, mano, eu tô comprando ele, porém, ó, tá aqui, ó, tá na versão free, eu vou entrar no Advanced System Care, beleza? É, eu vou procurar o link, beleza, lá na descrição. Vou ser a primeira coisa aqui, ó, otimizar inicialização, limpeza de registro, textos de fragmentação de registro, limpeza de privacidade, esses, ó, esses bagulho já não precisa otimizar a internet, otimização do sistema é legal, tá ligado? É, é, correção de atalhos é pra vocês, isso aí tudo vocês podem vir, vocês vão dar um examinar, tá? Eu não vou fazer isso, porque senão ele vai parar a gravação, mas você vai dar um examinar e ele vai examinar tudo. Então, ó, Advanced System Care 12.1, a versão aqui é a free, porém, eu tô comprando esse programa, porque ele é muito bom, beleza, beleza? Pode ver que ele me mostra aqui, ó, né, o que a minha memória RAM tá 54% de ser usada e a minha CPU tá variando aí entre 38 e 40, beleza, beleza? A próxima parte do Advanced seria aqui, ó, acelerar modo turbo, meus brothers, entendeu? Então você vai vir, quando você baixou, você vai vir aqui, ó, no modo turbo, vai tá assim, ó, vai tá modo turbo desligado, você vem e pá, ele vai alçar! Mano, já vai liberar aí, ó, seis vezes e só, mano, eu, meu PC, velho, ainda não tem uma, mano, ainda não tem uma RAM, da hora, tá ligado? Eu não tenho, eu não tenho, ó, agora com o upgrade vai ficar legal, agora vai ficar bom, beleza? Acelerização de hardware, otimização profunda, você pode fazer isso, toda essa parte de proteção, aqui é com vocês, mano. Aí é vocês que, vocês que sabem, o meu foco aqui é o My Summer Car, beleza, beleza? Após você fazer isso, você vai baixar o Smart Defrag, mano, é muito simples, ó, você vai dar um sim, o Smart Defrag, geralmente, né, o meu My Summer Car, ele tá na, no meu, na minha unidade D, aqui, ó. Só que na unidade D, velho, não precisa de otimização, pode ver, ó, que eu vim aqui, otimizar game, é... My Summer Car, né, mano, deixa eu ver aqui, ó, unidade D, Steam, Steam Apps, Common, deixa eu ver o que foi esse barulho aqui, deixa eu ver se tá gravando ainda, não, tá gravando, mano. Você não me assustar não, mano. Vai, Summer Car, e aqui, ó, você vai vir aqui, ó, ó, vai, Summer Car, abre, esse jogo está no SSD, não é preciso otimizar, mas o seu provavelmente vai tá no Disco C, mano. Então, você vem e você adiciona ele aqui, velho, você colocando ele aqui, você vai, você vai vir a otimizar, ele vai otimizar o seu jogo, beleza, beleza? Vamos continuar, mais um passo Você vai apertar, agora É um esquema de limpeza É um esquema aí que eu faço É, de limpeza profunda Né mano, por quê? Porque geralmente, eu já fiz, mas aqui Você vai apertar o botão do Windows Mais R, e você vai escrever É, Temp Desse jeito aqui ó, Temp Essa dica aí o pessoal já passou Mas no caso tá aí ó Você dá um Ctrl A Tá, e um Excluir em tudo, beleza? Vai ter alguma pasta que não vai excluir Não tem problema brother, você pode Deixar essa pasta aí, beleza? Você vai apertar o botão do Windows mais R de novo Vai colocar porcentagem Temp, porcentagem Tá, vai dar um Enter Vai ter esse monte de lixo aqui ó Viu? Você vai dar um Ctrl A E vai vir aqui ó E excluir Tudo, mano Alguns programas não podem ser Você dá o Ignorar Porque tem muita coisa que você não pode jogar fora Normal, você pode ignorar Você vai ficar aí ó Só com esses três Você vai ficar aí com um tanto de arquivo Que você não pode jogar fora Beleza, beleza? Passamos essa parte Você vai dar de novo O botão do Windows É o que tem a bandeirinha Tá, rapaziada? Então ó Windows R de novo Você vai escrever MS Config Config Beleza? Você entrou no MS Config Você vai vir Inicialização do sistema Opções avançadas Aqui ó Número de processadores O número de processadores Que você tiver, mano Você vai pôr no máximo Se você quiser utilizar O máximo Se você quiser o máximo Do seu Master Mercado Isso muda muito Eu fui lá E eu testei Brother Eu passei a noite testando Então é daquele jeito Eu não tô aqui pra falar Na bota Vocês sabem que eu tô aqui Pra trazer o conteúdo bom Então você põe no número Do máximo de processadores A vida útil deles Ela vai diminuir Em 10% Tá? Porém Você vai ter uma otimização Então você tem que fazer uma escolha Ou você vai ter um computador Por 10 anos Ou você vai ter um computador Por 9 anos Jogando bem Ou você vai ter um computador Por 10 anos Jogando do jeito que você tá jogando Isso aí é com vocês, mano Tá ligado? Eu tô dando uma dica Eu não sou manjador Porém Eu fiquei Aí eu bati cabeça Pra caramba, velho E mano Eu fui, 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 fui E consegui chegar No 100 FPS Então, velho É daquele jeito Beleza? Você vai vir aqui, ó Inicialização de programas Depois que você fechou Aqui Depois que você deu Aplicar ali, ó Você vem Inicializar Gerenciador de tarefas Aqui a gente tem aqui, ó Eu, por exemplo, mano O meu computador É só pra game Então eu tenho aqui O Razer Cortex O Advanced O Dashlane O Realtec O Windows Defender Que é o É o antivírus do Windows E o meu programinha Da Logitech Beleza? Eu não preciso São os programas, velho Que eu coloco aqui, ó Eu desabilito Tudo que eu não quero Que comece É... Por exemplo Pra quando eu ligo Meu computador O que começa O que já liga direto O aplicativo da Logitech Tá aqui habilitado O Dashlane Tá desabilitado O Cclean Tá desabilitado O Advanced Tá habilitado O Razer Cortex Aqui, ó Vou desabilitar Porque eu não quero Que ele comece Porque assim, ó O Advanced E o Razer Cortex Eles dão conflito Um com o outro Beleza? Então Já deixa aí desabilitado Ou você usa um Ou você usa o outro Beleza? Beleza? O Cortex Vai ser a última parte Porque quando eu começo Ele É... Se o Advanced Estiver aberto O computador Trava, meus brothers Beleza? Você vai dar um aplicar Um ok E aí você vai sair Tem reiniciar Aí você vai sair E reiniciar O seu computador Só que antes de reiniciar O computador, meus brothers Você vai vir aqui, ó Tá? É... Aqui dentro Você vai ter a sua placa Eu não sei se vocês têm Placa de vídeo Ele vira Ou então vocês vêm aqui No painel de controle, ó Painel de controle Ele vira, né? Com o botão direito do mouse Ou aqui embaixo Eu não sei como vai estar No seu computador Aqui a gente vai mexer Na placa de vídeo Se você não tem Uma placa de vídeo É... Aí vai ser a dica Que eu vou dar No... Né? Com o plugin aí Que eu tô criando Porém, eu não posso Liberar o plugin Eu verifiquei Eu fui atrás Eu não posso Liberar o plugin De um mod Eu não posso Pegar o mod Né? Que é o... O... O Improved Pass Eu posso usar pra mim Mas eu não posso Mexer no mod do cara Tá ligado? Eu não faria isso Né, mano? Tá ligado? Então assim É... Eu posso ter feito Isso pra mim Mas eu não posso Tá fazendo isso E divulgando Até que eu fale Com o responsável Ou até que o responsável Entre em contato Comigo Pra... Pra que a gente Tenha as árvores E... Né, mano? E limpando ali, ó Tirando algumas coisas Do... Do... Usando o Improve Pra que a gente Tenha, né? Um aumento Um ganho bom De FPS Sem desabilitar Coisas úteis No jogo Entendeu? Mas beleza Vamos que vamos Você vai entrar No painel de controle Da sua placa de vídeo Tá? Se for NVIDIA Ela vai tá aqui, ó Placa de... Beleza Você vai entrar Aqui nessa parte Vai tá aqui, ó Ajustar as configurações De imagem Tá vendo? Você tem aqui A opção De qualidade E desempenho A primeira parte Aqui, ó Se for NVIDIA, mano Se não for É só você pesquisar No YouTube Que você vai, mano Deixar do jeito Eu, velhão No caso Eu coloquei no... No desempenho Porém Quando você coloca Aqui, ó O desempenho Ele fica meio craquelado Tá vendo? A qualidade Ele fica, pá Você pode pôr no meio Entendeu? Eu não vou fazer agora Porque eu tô gravando Mas você aqui, ó Se você quer FPS Você vai em desempenho Beleza, beleza? Eu não vou fazer agora Porque eu tô gravando E se eu fizer Eu vou ter que reiniciar O computador Mas eu vou mostrar Pra vocês aqui Vocês vão pausando o vídeo E vai fazendo Tá? Esse vídeo já tá indo pro ar Ó Aqui na segunda parte Gerenciar as configurações Em 3D Beleza? Você vem aqui, ó Desliga o Anti-Alizing FXAA Você deixa desligado Beleza? É O quadro Aqui, ó A sincronização vertical Você vem aqui, ó Eu não vou mudar nada Eu coloquei no padrão Pra tá mudando aqui Pra vocês, né, mano? Então você vai usar A aplicação do aplicativo 3D Beleza? Não vai mexer em nada Vai continuar aí, ó Outra coisa Deixa eu ver Deixa eu ver É o que eu falei Eu não sou um perito Eu fui fazendo testes, mano Que é o que vocês têm que fazer Com vocês também Faz teste Porque cada máquina Reage de uma forma Beleza? É Otimização segmentada Essa parte aqui, ó Eu coloquei Eu coloquei no automático Por quê? Porque, mano É Ele vem desligado, velho Eu coloquei automático Já Quando eu coloquei ligado Por exemplo Ele deu bug Quando eu coloquei no desligado Não mudou nada E quando eu coloquei no automático Ficou legal Então, mano Eu deixei no automático Beleza? Aqui, ó Você vai colocar Você vai vir aqui, ó Multi-frame Você vai vir De deixar desligado Beleza? É... Tem outra parada aqui Que eu queria mostrar pra vocês Que eu alterei Ah... Filtragem Anisotrópica Ó Controlado por aplicativo Você pode vir aqui Colocar 16 vezes, mano Mano É assim, ó Se você coloca Você vai rodar ele E todo o que você Usar A sua placa de vídeo Vai rodar nos 16 Então é melhor você Deixar em controlado Por aplicativo Beleza? Beleza? A terceira parte É aqui Você vem, mano É... Entra aqui, ó Configurar Surround Você vem aqui, ó Eu não vou colocar Mas tá aqui, ó É GeForce GTX 1070 de 6GB Essa é a minha placa De vídeo atual Tá vindo a RTX Agora, né? E a gente vai mudar Porém, você vem Seleciona ela Eu não vou fazer isso também Porque trava o jogo Vai travar a gravação E você não Eu não vou conseguir Mostrar pra vocês Beleza? Beleza? Fechando isso daqui É... Você vai... Você vai vir aqui Você vai dar... Você vai fechar E você vai reiniciar O seu computador Beleza? Só que É... Depois de reiniciar o computador O computador vai abrir A tela de novo Aí a gente vai usar Um terceiro programa Meus brothers O Prevazer O Prevazer nada mais é Do que, né, mano Um... Um... Um programa de limpeza profunda E gratuito, velho Tá? Eu vou procurar o link aqui Pra estar disponibilizando Pra vocês Porém Eu já vou mandar Esse vídeo agora Tá? E... E... Aí depois eu edito ali Enquanto eu mando Porque eu prometi hoje, mano Eu vou mandar hoje, brother Entendeu? É aquilo São nove e quarenta e quatro Como vocês estão vendo ali A minha boca melhorou, velho Porque, mano Eu tive que fazer um negócio No dente lá É... Mano É final de ano, velho As veinha vai lá E coloca azeitona em tudo, tio Eu fico louco, mano Tá ligado? Bom, brother Até perguntou Se eu faço meus vídeos, né Se eu bebo Antes de fazer meus vídeos Brother Eu não bebo, mano A ideia é a seguinte Eu lutava, né, rapaziada Eu era lutador de MMA E assim Eu tomei tanta pancada na cabeça, mano Que eu fiquei assim Meio abobado, velho Por isso que eu falo Meio estranho Por isso que, né, mano Eu dou Até eu dou umas babadas e tal Então não liga, não, mano Foi muita pancada na cabeça, né, velho Eu não era de briga Eu era lutador Não era de briga Eu não sou a favor de briga Na rua Beleza, beleza? Mas vamos que vamos Aqui, ó No Privaser Vocês vão fazer o seguinte Vocês vão dar um ok Tá? Aqui, ó Vocês vão colocar Iniciar limpeza E desligar o PC Depois da limpeza Peraí Deixa eu só fechar aqui Deixa eu ver o que Tá acontecendo, mano Aqui, ó Porra, mano Tô gravando, tio Então é o seguinte, velho É... Você vai vir aqui, ó É... Iniciar a limpeza É embaçado, né, velho Eu não... Eu... Chega uma hora que eu... Mano, eu fico perdido, tio Mas tá, velho Vamos que vamos Ó Barredura profunda Beleza Vocês vão ver Vem aqui, ó Confere tudo, né Excluir a S Deixa registro Vocês vão vir em opções Primeira opções Tá? É... Desculpa, mano Desculpa, desculpa, desculpa Não é opções Vocês vão vir É... Em opções avançadas Tá? É... Vai ter uma aqui, ó Performance Vai ter aqui, ó Modo background E acelerar Você vai pôr em acelerar Beleza? Ó Excluir É... Backups Você seleciona Tudo isso aqui, ó Velho Beleza? Menos o primeiro Salvar mudanças do registro Feitas pelas próximas limpezas Por quê? Porque você vai limpar o computador, mano E ele vai criar um... Um backup E vai deixar toda a sujeira ali, tio Então se você tá limpando Você tá limpando pra jogar fora, né, mano É igual... É a mesma coisa aqui, ó Você vem, mano Ó... O bagulho que pesa muito, velho Deixa eu terminar aqui primeiro Depois aí eu mostro pra vocês Tá? Então você vai dar um ok E você vem aqui E dá uma... E vem em varredura Eu acho que se eu fizer isso Eu vou deixar pra fazer isso no final do vídeo Porque se bugar Pelo menos a gente não perde o vídeo inteiro Tá? Então eu dou uma pausada E aí eu volto E aí eu faço a varredura aqui E mostro pra vocês Resíduos nessa parte O Prevazer também é gratuito Tá? Mais uma coisinha pra vocês Esse link aqui, ó Me lembra se eu esquecer, mano Que é um otimizador do My Summer Car, velho É um plugin, tá? É um plugin E o... Mano, vocês entenderam, né, mano? Eu não posso fazer isso No negócio dos outros Eu não posso mexer Então eu vou mandar isso aqui pra vocês Entendeu? Vocês estão entendendo, né? Ó Não... Ô... Mano Ô... 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 Não... Esqueceu o nome do criador do jogo Agora me deu até um branco, mano Não me... Não me bane do jogo, velho Eu não tô fazendo nada Que zoe o jogo Eu tô otimizando ele, velho Então, ó Por favor, hein, mano Mas enfim, velho Vocês nunca me deixam a lixeira, mano Com... Com... Do jeito que tá aqui Então, mano Sempre vem aqui, ó Eles fazem a lixeira Tá ligado? Porque, velho Isso interfere e muito no FPS Outra coisa que você tem que fazer Fecha todos os programas, mano É... O Windows Fecha tudo, velho O que você tiver Porque é o seguinte, mano Deixa eu confirmar Se tá gravando ainda Porque é o seguinte, meus brothers Se você tiver Com os... Com, ó Criar um ponto de restauração Tá vendo? Você não... Você não... Eu não quero um ponto de restauração, mano Agora, se você quiser criar Pra... Vai que o bagulho Joga um negócio fora Que você quer depois Tem gente que joga Coisa no lixo Pra guardar, né, mano Você quer guardar alguma coisa Você vem aqui Criar uma pasta, tá ligado? Animal Não no lixo, né, mano Ó Eu tô com a lata de lixo Aqui do meu lado Tá tirando, mano Tá tirando, né, mano Mas beleza Então é isso, velho É... Você limpa sempre Você tá sempre limpando a lixeira Beleza? Desculpa aí Eu não sou, mano Um perito Eu não sou um cara Que faz tutoriais Eu sei, mano A única coisa que eu sei É pilotar, meu brother Eu tô aqui, meus brothers Assim, ó Eu caí de paraquedas No YouTube Graças a aí, mano Um monte de gente falando, né Que, pô Mano, você dirige Você faz umas apresentações Na rua, não sei o que E você joga legal Então eu fiz o canal E o canal vem dando muito certo E, mano E como vem dando certo Eu tô batendo cabeça E tentando trazer o melhor Do conteúdo pra vocês Aí A melhor coisa O melhor O que eu posso fazer, mano É aquilo, velho Eu não quero dinheiro do YouTube Eu tô fazendo isso de graça Então, assim, ó A única coisa que eu quero de vocês É a gratidão E é o que vocês estão me fazendo Vocês me dando, né Me positivando Vocês me, meu Me incentivando É a única coisa que eu quero de vocês É isso Então é isso aí Vamos vir aqui, ó E varredura Beleza? Ele vai dar uma verificada, né Ele vai analisar No caso do computador de vocês Pode ficar um monte de pontos vermelhos Aqui, ó Beleza? Eu vou ver Se parar a gravação Eu volto, né, mano Porque eu não sei Quando ele faz a varredura Assim, ó Ele, ó Pode ver que o meu já não tem Porque eu já fiz Esse processo demora muito Meus brothers Então, quando você não vai usar Velho, eu fiz ontem Se liga, ó Os resíduos que já tem de hoje Já, mano Então o bagulho é louco, velho Atividade de internet Cooks, tá vendo? Ele vai limpar tudo, mano O seu computador vai ficar lisinho Vai ficar zero Só que isso demora muito Então, a dica pra vocês Quando vocês não forem usar o computador Vocês vão e fazem essa varredura Beleza? Beleza? Deixa aí, fazendo a varredura Enquanto isso Eu vou aqui É... Tinha mais uma dica pra dar pra vocês Eu vou lembrar Ah, esse cara aqui, ó Memory Optimizer, né, mano? É... Isso aqui, mano É um... É um barato pra... Pra... Pra você... É... Eu vou deixar também É... Eu vou tentar deixar ele Na... Na descrição aí Ele é um otimizador, né, mano De... Eu não... Velho, eu não manjo Só que quando você ativa ele Pode ver, ó Ele já começa a melhorar a CPU Tá vendo? A CPU já começa a dar tipo um... Um up Eu não sou manjador Eu não... Mano, eu não sou técnico Se você me der um carro Eu desmonto e monto É o que eu falo, velho O meu dinheiro Vem de customização Eu mexo com o carro Eu não mexo com computadores Se eu pegar um computador pra desmontar, mano Eu tô na merda Porque eu não vou conseguir montar ele de novo O mundo inteiro Beleza, beleza? Então é isso, rapaziada Eu vou vir Eu não... Não tem salve pra dar Porque eu acabei de... Né, mano De... De postar o vídeo Eu tava upando esse aqui É... Então eu acabei de jogar o vídeo, né, mano Do... Esse cara aqui, ó Eu acabei de jogar ele, né, mano No... Do desafio, né Do... Deixa eu ver se tinha algum comentário Eu acabei de colocar ele Eu acho que não vai ter mais... Não vai ter nenhum comentário Não vai ter nenhum comentário, né, mano Porém Vamos vir aqui, ó Puta Esqueci Quando esse negócio tiver... Ó Aqui ele já terminou, tá vendo? Então ele encontrou 33 mil Não sei de... Nossa senhora, velho Então aqui, ó Você vem em limpeza normal, tá? Agora que ele terminou A... A limpeza rápida não é legal E turbo, velho Turbo é legal só no carro Então aqui você vem em limpeza normal, mano E deixa rolar, velho Deixa rolar limpeza Beleza? Aqui todos, ó Pode ver que não tem muita coisa O de vocês pode ter coisa pra caramba, entendeu? Mas é aqui, ó O pre-vazer está minimizado Você quer esconder o ícone pre-vazer Beleza Aqui a gente vai vir Vamos vir aqui Eu vou ver se tem algum salve pra dar Se tiver algum salve a gente ia dar agora Né? Porque eu acabei de carregar o vídeo Mas é agora, velho Então É aquilo Ó Estava até vendo aqui, ó Olha quanto tá a Garrett, mano 18.600 e eu, mano Na moral, velho Que boa, né, mano Caramba, 18 pau a turbina Tá difícil pra... E é só ela aqui, mano É só essa daí Que vai ficar bom no meu carro É só essa daí, velho Tá bom, tá valendo Aí, carregou Bom, vamos ver se tem Se tiver comentário Eu já vou mandar salve aqui, ó O L Bom, valeu por aceitar o desafio Ela dirige bem Só falta costume Só é super, velho Orra, mano Porra, velho Tá a hora Vocês são demais, né, mano Caramba Acabei de postar o vídeo, mano Mas é isso aí, ó Salve pro L, mano Salve, velho Muito bom Rafael Cardoso Morreu Morreu mesmo, mano Ela tá lá no hospital agora Pro LBR Quem é eu, mano Sem palavras, né, moleque Da hora Rapaziada Eu gosto de desafio, né, mano Da hora Ó Pupel Backwide Desenha o ponto de vista E pá Salve, velho Da hora Da hora Felipe Belli Salve, meu irmão Curtiu a sua mulher no volante da Sapa Agora eu tenho que colocar ela no volante Do Doido do 21 Qual posso esperar Para ver o passo a passo Da mesma Do FPS Tá chegando aí, irmão Já era Cara, mano Sua mulher tem que jogar um pouquinho Mas Ela tem que Mano É aquilo, mas Cara, é aquilo, né, velho É louco, velho Tem que ser Tem que ser piloto, né, moleque Tô ligado Eita, mano Que bagulho Deu uma pagada aqui, ó Normal Eu te desafio É A dar a saber Para a sua filha dirigir Mano Demorou, né, velho Tá falado, tio É o próximo desafio, mano Só que ela não sabe, moleque Ela não vai conseguir sair do lugar, mano Só se for o carro do mecânico, mano Do flertare Porque é automático Ou ela no meu colo, né No meu colo Beleza Coloca ela no meu colo Ela dirige E eu vou trocando as marchas, né, mano Porque senão Vai ser um vídeo meio pá O RTG Saiu da cadeia, né, mano Ó Quero dar a saber Eu levantei o desafio pra você É Você moer essa vez na BR E não frear nas curvas Mas se for necessário Eu posso frear Demorou, mano Ó Daquele jeito, né, mano Demorou Alex Gamer Eu vou dar dislike Mano Pode dar, tio, mano Eu tô Daquele jeito É como eu falei, velho Ó, mano É muito ridículo, né, mano Esses malucos Ué Eu sei que você tá zoando, mano Mas não é É muito ridículo, mano Eu vejo Vejo dos meus parceiros Do GQ Do Ronaldinho, mano Dos caras Ó Mano É Os caras entram, velho Os caras postam um vídeo Os caras já tem três dislike, mano Não deu tempo nem do cara ver o vídeo E os caras, mano Ó Os caras fazem isso da vida A gente faz isso, velho Por gosto, mano É um conteúdo gratuito É um conteúdo onde você não pagar nada É um conteúdo onde você assistir Se você quiser E o dislike foi criado Pra você denunciar conteúdos impróprios E não pra você falar Eu não gostei do vídeo Ô animal É pra você só falar Ó Tem conteúdo impróprio pra menor de 18 anos Ó Tem coisa incentivando Igual o cara que tava incentivando a criança A pular no prédio Aí sim você vai lá e dá dislike, né, mano E o YouTube inventou o dislike faz pouco tempo Na minha época só tinha like Ou você dava like ou você não dava nada Você entendeu? Um like só ajuda o canal a ser divulgado E é como eu digo pra vocês, né, mano Quanto mais divulgação Quanto mais gente vier Mais empolgação a gente tem E mais conteúdo, né Não, na cabeça da gente trabalha Mais conteúdo a gente quer fazer Beleza, beleza Pro Lucas Turb Um dia eu rebaixei o carro velho E ele pinhou a frente Porque pegou Ele pinhou a frente Porque pegou embaixo Normal, velho O carro velho Só dá pra Pra baixar muito a frente A traseira não dá Beleza? O PHG Gameplay Deixa sua mulher dirigir o carro do mecânico Mano Eu preciso anotar esse desafio, velho Eu vou fazer tudo num dia só Aquele salve pra você, mano Pini Play Salve, meu irmão Você tá bravo Tô nada, mano Eu tava com dor de dente, velho Eu mordi uma azeitona Mano Tá ligado, né, moleque? Eu mordi uma azeitona Eu bati a mão na mesa E mordi uma azeitona Tô brincando, rapaziada Eu não sou de briga É... Foi realmente Esse negócio das azeitonas aí O bagulho é louco Beleza? RT Meu nome é Zé da Pirueta Ah, mano Na moral Eu vou Eu parei com o YouTube, velho Ô, Marcos, bom Aquele salve pra você, mano Pro Vírus, né? Boa você, mano Ó, legal, Vírus Tamo junto Eu não entendi Mas tudo bem É nóis, mano Everson244, mano Aquele salve Pro Henrique Games E pau O que é que é louco É louco mesmo, velho, mano Pro Gustavo, né, mano XD004 Aquele salve E pro Rafael Cardoso Manos Velho Eu postei esse vídeo, mano Olha Vocês são demais, mano Vocês são demais mesmo Eu postei esse vídeo, velho Não aparece a hora aqui, ó Mas beleza Então tem moral, mano Tô upando aqui esse vídeo E tô mandando pra vocês Beleza, beleza Obrigado, obrigado Eu fui, mano